Eu vou gerar cada buzinho, monapita, sua puta, sua vantia Eu vou gerar cada buzinho, monapita, sua puta, maravilha Eu vou gerar cada buzinho, monapita, sua puta, maravilha Ela me chama de puta, eu chamo ela de amor Vou tacar nessa papo cedo, com gente que ninguém tá com Vou tacar nessa papo cedo, com gente que ninguém tá com Vou tacar nessa papo cedo